No imediato a primeira coisa que me ocorre é que o papel tem uma coisa muito boa, que é se eu tenho aquele jornal na mão ou aquela revista na mão, é a minha cópia. Eu posso pacto oferecer a alguém, posso partilhar com alguém, de uma forma muito mais simbólica do que, olha, tomo este link que eu achei interessante. Isso pode ser uma mais-valia se o conteúdo for ao encontro também desse simbolismo e se for de facto muito mais rico. Será que isso é suficiente? Aí já não sei. Mas lembro-me, por exemplo, que existia uma revista, se calhar ainda existe, eu é que lhe perdi o rastro, que era off-screen, se não me falha a memória, que o conteúdo era de facto muito bom e que era distribuído entre as agências e as agências usavam aquilo para manter a relação com os clientes que tinham. Ou seja, distribuíam internamente entre eles e depois partilhavam com os clientes. Isso acaba por ter um valor de eu utilizo aquilo como um objeto para reforçar a minha relação que tenho com alguém. uma relação de parceria ou uma relação comercial, tanto faz. A questão é, mas para nós, para pessoas como tu e eu, do que é que vale ter um jornal se ele não trouxer ali mais qualquer coisa? Pois, não sei. Também fico um bocado baralhado. Acho que a questão do simbolismo e de um conteúdo mais rico, se calhar mais aprofundado, pode ser uma das formas em que se pode tornar um simbolo de status. Olha, ele compra mesmo aquela revista, ele tem mesmo aquele hábito de ler e de se inteirar sobre um tema. Mas será que isso serve para as notícias? Não sei. Se calhar serve para reportagens mais de fundo.